Tem uma passagem da Bíblia, pessoal, bom dia pra vocês, que fala o seguinte Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos de morte Estamos numa jornada, pessoal, essa semana inteira falando de viagem Como é bom viajar, como é bom pegar a estrada Ah, eu gosto muito, né? E tenho certeza que vocês também Quando eu vi essa passagem, eu lembro de uma história Aconteceu comigo, foi a vez que eu cheguei mais perto da morte Eu estava voltando de uma viagem, estava em Florianópolis com alguns amigos E estávamos voltando de carro Já era noite, já não dava pra ver muito bem a estrada Você conhece a estrada do sul, sabe que a BR-101 ali é uma estrada muito perigosa E alguns anos atrás era mais perigosa ainda Cheia de caminhões, poucos espaços eram duplicados E ali então eu estava voltando de viagem com alguns amigos A maioria dormindo já no carro e eu acordado com uma pessoa do meu lado E então teve uma hora que a pista estava numa descida E ali ela duplicou De repente, eu estava na parte da esquerda Porque eu estava até que, assim, estava 60 por hora Eu não estava tão rápido, mas estava uma velocidade fluida, né? De repente, eu vejo um caminhão me passando pela direita Esse caminhão, ele era muito grande E eu, um carro pequeno, né? Ele passou pela minha direita Nossa, que pressa, né? Se eu soubesse que ele estava querendo passar tanto Mas ele não fez nada, não deu certo nem nada Ele só foi Caramba, ele está muito rápido, né? E eu não percebi Foi a primeira vez que eu vi algo assim de perto, né? Eu pude ter buzinado As pessoas falam isso, eu pude ter buzinado Mas eu não percebi o que estava acontecendo Aquele motor tinha dormido no volante E ele deixou só o caminhão fluir O caminhão foi, 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 foi Era uma reta bem grande Mas ao final dela Fazia uma curva para a direita Ou seja, ele ia atravessar a pista No sentido oposto E ali Um pouquinho perto da Um pouquinho antes dessa curva Eu acho que ele acordou Ele acordou do susto Ele estava me passando nessa hora No que eu vi ele me passar Eu comecei a frear o carro Eu falei, vou deixar ele passar Eu não quero que ele sinta Que eu estou competindo, correndo contra ele No que eu comecei a frear o carro O caminhão fez Ele puxou para o lado muito rápido E a parte de trás dele Que era muito alta Começou a tombar Tombar E assim, foi por pouco Assim, sabe O caminhão tombou na minha frente E eu freando E a pessoa do meu lado aqui Ela caiu, caiu Começou a gritar desesperada E aqui O carro se esfregando no chão Só aquelas faíscas O pessoal de trás acordou no susto No pulo O barulho do caminhão tombando Aquele caminhão tombou Rodou assim até Até o final Passou a contramão E chegou, inclusive Ainda bem que tinha, né? Um tipo de acostamento Do outro lado Poucos espaços de acostamento Tinha naquela pista Mas naquele momento Ele alcançou Porque senão ele caia no barranco, né? Ele alcançou O acostamento do outro lado Ele não chegou a fechar a pista Contrária Mas aquela hora Foi um susto gigante A gente pensa O que a gente faz agora, né? Não tinha, do nosso ou não tinha acostamento? Não tinha como a gente parar o carro Aí o rapaz que traz Ele ligou pra Pra emergência Pro pessoal da Polícia Rodoviária Em questão de Um minuto, dois minutos A gente viu a Polícia Rodoviária chegando Para auxiliar Aquele motorista do caminhão Foi um susto, gente Foi um susto gigantesco Se eu tivesse Morrido naquele dia Num acidente como aquele Eu Me pergunto Eu estaria preparado? Estaria salvo? Às vezes a gente Faz coisas Toma decisões A gente não faz nem ideia Do que vai acontecer depois, né? Mas eu quero te lembrar Que há caminhos que a gente toma Que parece tudo bem Mas o fim deles É o caminho de morte Eu não sei quando vai ser O último dia Que eu vou estar respirando Que eu vou estar vivo Mas eu quero te lembrar Que todos os dias Você precisa tomar Uma decisão ao lado de Cristo Em todos os momentos Você tem que estar pronto Se for o seu último dia Você precisa estar pronto Se esse dia for o dia Da volta de Jesus pra você Você conseguir herdar A coroa da vida eterna Não é pelo que você faz não, tá bom? Não tô falando da salvação Pelas obras aqui Tô falando de você Entregar a sua vida a Jesus E aceitar A graça que Ele ofereceu na cruz Pra que você seja salvo Por isso Querido amigo Professor Alano do colégio Unaspe Que você faça boas escolhas O caminho Da vida eterna A nossa viagem Tá no meio Tá bom Tá perto do fim já A gente tá voltando Se prepare Porque esse dia Chega Como um ladrão A gente não sabe como vai ser Mas vai chegar Se prepare pra esse dia Porque vai ser o dia mais feliz Da sua vida Ver Jesus voltar O dia da sua morte Ninguém sabe quando vai ser Mas esteja preparado sempre Se prepare Deus abençoe você Um ótimo sábado Desde já Pra todos vocês Um abraço pessoal Até mais Tchau 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 Tchau